As Olimpíadas atingiram números impressionantes, onde bilhões de pessoas assistiram pelo mundo, mesmo sofrendo vários tipos de boicote, porque a grande massa é inebriada facilmente. Começou principalmente a difundir essa ideia desde os romanos, onde o pão e o circo é oferecido e as pessoas se contentam com aquilo e elas não vão se revoltar com as coisas que estão sendo feitas, com a sua vida que está ruim, porque ela está inebriada com aquilo que é oferecido. Bom, os tempos se modernizaram e hoje nós temos vários tipos de eventos que acontecem no mundo, um em sequência do outro, onde as pessoas ficam sempre no entretenimento. O objetivo do entretenimento já diz a palavra, entreter. Então a pessoa fica ali, de repente ela pega o seu celular, começa a ver, por exemplo, hoje uma das ferramentas de vídeos curtos que mais prende a pessoa, por exemplo, o TikTok, fica vendo ali e muitas dessas grandes massas, muitas pessoas, acabam não se preocupando com as reais coisas, com quem está comandando o mundo, o que estão fazendo, quais são os planos, como estão prejudicando suas vidas e assim por diante. Bem, a abertura das Olimpíadas já foi a dica dos eventos que virão, assim como outras Olimpíadas anunciaram os eventos que estavam chegando, e alguns deles já foram realizados, já aconteceram. Essas Olimpíadas, eu até fiz um vídeo para vocês sobre a abertura, onde o resumo para mim da ópera é o anúncio do homem do pecado. Agora, no encerramento, foi aonde eles revelaram tudo, na minha ótica, a quem esse mundo foi entregue e que logo, logo, ele vai perder ao inimigo, como conhecemos a Lucifer. Bem, eu quero que você veja na tela. Deixe um comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá certo? Tá vendo aí, nesta cor dourada, já vou te contar mais. Só dizer aqui para vocês, tá vendo esse QR Code aqui? Se você escanear, você vai direto para o WhatsApp, aonde eu vou começar a te ensinar o que eu faço hoje na minha vida. Que hoje, por exemplo, eu estou em Portugal. Em um ano, conhecemos 17 países. Então, você pode também atingir essa liberdade, ou continuar do Brasil e ganhar bastante dinheiro trabalhando. E é isso que eu quero te ensinar. No final do vídeo, eu te falo mais, tá? No primeiro link da descrição, ou no QR Code. Bem, dá uma olhada aqui. Isso é parte da cerimônia de encerramento. E nós podemos ver uma espécie de um portal sendo erguido, por criaturas greys, cinzas, que lembram muito aquelas aparições, supostas aparições que muitas pessoas relatam, dos greys, os cinzas, que seriam supostos extraterrestres. Então, só você vê tudo nessa tonalidade de cor. E que muitos atrelam aos servos do Capiroto. A sua legião que também caiu com ele. Então, estariam ali, essa seria a representação, uma das interpretações, com aquele portal sendo aberto. E a chegada deles. Mas a chegada, principalmente, do dourado, que seria Lúcifer. Olha lá. Então, tem toda uma coreografia, uma dança e tal. Mas você vê que ele está aqui. O principal. O anjo caído. Bom, teve muitos elementos nesta cerimônia de encerramento, né? Enquanto ele estava ali, com seus dedos alongados, né? E lembra até mesmo, aqui, um gafanhoto, se você olhar, né? Sabemos que, por exemplo, as pragas que atingiram o Egito, no final dos dias também atingirão o mundo. Bom, nós temos várias interpretações colocadas na internet. E as pessoas aqui, ó, diz um post. Estão dizendo que esta foi uma representação de Lúcifer na cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Mas você notou todos os Greys no fundo, né? Nós sempre falamos, por exemplo, sobre uma agenda alienígena, né? No mundo. Recentemente, eu também trouxe pra vocês o próprio Tucker Carlson, falando sobre que entidades não-humanas estariam por trás de muitos eventos que estão acontecendo hoje em dia. Na minha interpretação, essas entidades não-humanas são os próprios, que caíram junto com o Lulu. Como meu pai dizia nos vídeos dele, né? Quem acompanhou aí lembra. As pessoas estão dizendo que foi, então, uma representação dele. Você vê aqui essa imagem, né, deste portal. E você vê que também no centro eles se posicionam, né? E acabam saindo dali. Uma outra imagem foi essa estátua. Essa estátua, sem cabeça e sem um lado ali, uma asa e um braço, é a representação da deusa Nick. Então, olha só. E o que significa essa deusa Nick? Aí é de arrepiar. Essa deusa Nick seria o significado dela. Ela saiu de Atena, né? E ela seria o significado de vitória. Então, ele veio para vencer. Isso é de arrepiar, não é? Tudo isso na cerimônia de encerramento. E olha que eu tô pegando um trecho principal. Então, ele saiu para vencer. Em todos os campos. Por quê? Quando você pega sobre Atena, eles falam que o significado dela seria de vitória no campo militar. Só que Nick, que muitos falam que deu origem à marca Nike, ela é a vitória em todos os aspectos. Não apenas no campo militar. Então, da mitologia grega. Então, ele saiu para vencer. Saiu quando? A partir de agora. Um tempo foi anunciado aqui. Na minha concepção, na minha interpretação, e de muitas pessoas, saiu para vencer agora. E eu acredito que, a partir desse momento, nós veremos uma outra chave mudar no mundo. Tô entendendo, gente? Então, eu acredito que esta cerimônia para bilhões de pessoas... Então, imagine. O televisor. Separa, né? Fica até como uma palavra dos antigos. Vou ligar meu televisor. Televisor. É algo no sentido que eu posso dizer. Você é verde à distância. Então, olha só a facilidade que é hoje, através da televisão. Da televisão, né? A visão remota. Você introduzir coisas dentro da casa das pessoas. Por isso que a televisão é um verdadeiro portal. Hoje é a internet também, né? Então, você fazer toda uma cerimônia ritualística e bilhões de pessoas inibreadas, frente à televisão e seus computadores e seus smartphones, assistindo. E mesmo que não saiba, participando desse evento. Esse evento que foi anunciado, a chegada dele, né? Que muitos, hoje em dia, nem escondem mais que são seus servos. E é por isso que nós estamos vendo o mundo de cabeça para baixo. Então, eu acredito que essa era da escuridão, né? Ela foi anunciada neste evento, neste fim da 33ª edição. Olha o número 33. Isso também é muito simbólico. Por isso que essa Olimpíadas foi tão bizarra, desde a sua abertura até o seu encerramento. Mas não é bizarra à toa. Ela foi feita ali, na minha concepção, um ritual, né? E esfregou na cara de todos o que está chegando e a quem muitos desses servem, né? Então, você vai poder acompanhar aí muitas opiniões sobre isso, sobre este evento, né? Você vai ver também, olha lá. Aqui a Nick e ele logo ali ao lado, né? Olhando e anunciando a vitória. Neste palco, você também vê uma espécie, você pode interpretar uma espécie de... Foi feito um... Apesar das formas que tem ali. Mas você vê um círculo, né? Um estádio ritualístico. Enquanto a estátua da deusa é erguida, anunciando a vitória. Desse daí, ó. O douradão. E parece um gafanhoto, né? Está parecendo um gafanhoto. Mas que é o anjo caído. E esse mundo, eu sempre falo pra vocês, a Bíblia já nos diz, ele jaz no maligno. O que é o jaz no maligno? Ele faleceu no maligno. Então, esse mundo, ele precisará ser colocado de volta à vida. E a vida, quem é o portador da vida? O criador. O criador dos céus e da terra, tá? É ele. Então, se esse mundo jaz no maligno, não espere nada diferente disso que vocês estão vendo. E nesse sentido, as coisas só vão piorar. Porque cada vez mais eles vão anunciar, eles vão esfregar na cara das pessoas, tá certo? A quem realmente serve. Até mesmo aqui, ó. Não é surpresa que no 33º Jogos Olímpicos de Paris, tem um encerrado com uma cerimônia dedicada ao renascimento do anjo caído. O portador da luz, né? Da iluminação, né? Se você for puxar até essa questão da iluminação, você vai ver até que muitos brasileiros falam essa palavra aí. Puxa na memória, né? O show começou com o The Golden Voyager, né? O viajante dourado, descendo do céu como a queda de Lúcifer. Com as pernas dobradas e posicionadas como o que foi, né? Passada a cordinha no pescoço. Que no ocultismo representa a rendição final. E tá aqui, né? A carta, né? Oculta. E o que foi feito nas Olimpíadas. Então aqui pra mim, né? Tudo revelado. Existem outros elementos que a gente poderia trazer aqui, mas eu acho que a base essencial seria essa, né? Realmente. Pra que a gente possa entender. E eu sempre falo, né? Sobre essa questão dos aliens. E que a gente tome muito cuidado. Porque isso pra mim é um outro pedaço dessa grande agenda que visará angariar o máximo de almas no tempo do fim. Então estejamos cautelosos, sempre cuidadosos, analisando e se apegando cada vez mais ao Senhor. Porque o tempo é curto, gente. Pra mim eu resumo assim, ó. Se eu pudesse resumir em uma pequena frase. Tudo isso pra mim é o anúncio que o tempo é curto. E ele sabe, e ele vai buscar cada vez mais, mais almas pra levar à perdição. Mas deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Se inscreve no canal, ative as notificações. A gente tem muito mais coisa que foi mostrada ali, mas eu acho que a base é essa que eu queria trazer. Que complementa o primeiro vídeo que eu gravei, que foi da abertura das Olimpíadas. Eu gostaria de saber o que você acha disso tudo. Bem, como eu falei no início do vídeo, então, hoje eu tenho uma escola de negócios digitais. Onde eu quero ensinar você a ter essa liberdade. Então, já em um ano, foram 17 países e eu continuei trabalhando. Sempre pelo celular ou pelo meu notebook. Então você vai aprender como ganhar em real, é óbvio. Mas como você vai ganhar em dólar também. Isso significa muita liberdade. E você vai ter, com o tempo, a liberdade de poder trabalhar direto do Brasil. Ou se você quiser ir pra um outro lugar. Então, não perca essa oportunidade que eu estou estendendo a você. No primeiro link na descrição, você clicou, vai me chamar no WhatsApp. E eu já vou começar a te ensinar o meu método que vem mudando a vida de muitas pessoas. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.